Você sabe que animal é esse? E esse aqui? E esse? Oi turma do Universo Quiz! Nesse vídeo você terá que adivinhar 33 animais na natureza. Observe o bicho e adivinhe qual é. A cada resposta certa some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também qual o seu animal preferido. Você está no Universo Quiz, e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos pro vídeo. Adivinhe o animal. Acertou quem disse leão. Você sabe que animal é esse? Acertou quem disse pavão. Observe o animal e adivinhe qual é. Acertou quem disse esquilo. Você sabe como se chama esse bicho? Acertou quem disse rinoceronte. Observe com atenção e adivinhe o bicho. Acertou quem respondeu coala. Você sabe que animal é esse? Acertou quem disse peixe palhaço. Você certamente conhece esse animal. Acertou quem respondeu morcego. Tente adivinhar que bicho é esse. Acertou quem disse tucano. Observe com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem disse baleia. Acertou quem disse baleia. Te desafio a adivinhar esse bicho. Acertou quem disse gorila. Tente adivinhar que bicho é esse. Acertou quem respondeu veado. Adivinhe o animal. Acertou quem respondeu panda. Você sabe que animal é esse? Acertou quem disse capivara. Observe o animal e adivinhe qual é. Acertou quem disse jacaré. Você sabe como se chama esse bicho? Acertou quem respondeu macaco. Observe com atenção e adivinhe o bicho. Acertou quem disse avestruz. Você sabe que animal é esse? Acertou quem respondeu canguru. Você certamente conhece esse animal. Acertou quem disse furão. Tente adivinhar que bicho é esse. Acertou quem respondeu golfinho. Observe com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu pantera negra. Acertou quem respondeu pantera negra. Te desafio a adivinhar esse bicho. Acertou quem respondeu pantera negra. Te desafio a adivinhar esse bicho. Acertou quem respondeu arara. Acertou quem disse a raia. Adivinhe o animal. Acertou quem respondeu arara. Você sabe que animal é esse? Acertou que respondeu girafa. Observe o animal e adivinhe qual é. Acertou quem respondeu caranguejo. Você sabe como se chama esse bicho? Acertou quem disse tubarão. Observe com atenção e adivinhe o bicho. Acertou quem disse iguana. Você sabe que animal é esse? Acertou quem respondeu zebra. Você certamente conhece esse animal. Acertou quem respondeu foca. Tente adivinhar que bicho é esse. Acertou quem disse popótamo. Observe com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu tigre. Te desafio a adivinhar esse bicho. Acertou quem disse papagaio. Tente adivinhar que bicho é esse. Acertou quem disse urso. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí